Paulo, como é que você está enxergando o mercado para a ProStore no Brasil esse ano? A gente sabe que o Brasil vive um momento absolutamente de instabilidade da economia, mas, ao mesmo tempo, há uma geração enorme de dados, a digitalização provocou isso. Para a ProStore, como é que está o Brasil? A gente fez todo um planejamento para começar o ano, e isso com toda essa visão, um pouquinho pós-pandemia, dentro de uma instabilidade econômica global. Então, isso foi uma dúvida muito grande que está perseguindo todo mundo, e ainda com o cenário nacional bem conturbado, em função de eleição política bastante polarizada, a questão de inflação, fundamentos econômicos e tudo mais. Minha visão disso tudo é que, primeiro, por causa da pandemia, teve toda uma questão de inflação global muito forte. Então, este cenário inflacionário acaba gerando, às vezes, até umas perspectivas de crescimento de faturamento, na medida que você está inserido dentro da variação de preços, dentro dessa inflação. Outra condição de contorno internacional importante, que a gente enxergou nesse começo de ano, começo de ano foi em fevereiro, que é quando iniciou o meu ano fiscal, e onde a gente faz as projeções. Eu cresci muito no ano passado, e aí, como prêmio, ganhei uma meta de crescer mais um tanto aqui esse ano. E aí, para fazer isso, a gente fica analisando justamente essas perspectivas. Mas um dos fatores também que influenciou as decisões que a gente tomou foi a questão de falta de componentes. Então, não sei o quanto você tem visto isso aí nas suas conversas, a falta de componente está gerando aí uma série de dificuldades no mercado impressionantes. Então, para a indústria, de forma geral, você já ouviu falar muito aí de falta de componente para automóvel, de como que isso está afetando as entregas. No nosso mundo de tecnologia, isso tem feito alguns fabricantes estenderem as entregas de quatro, seis, e já estamos falando de entregas que vai levar um ano para acontecer. Isso afeta muito a dinâmica de planejamento e compra dos nossos clientes. Ele tem que levar isso em consideração para atender os projetos que ele tem que realizar. A Peel, nesse sentido, não está tendo impacto nenhum até agora. Esse é um diferencial que a gente está considerando que pode até alavancar um pouco as nossas vendas, porque eu sou o cara que está entregando. Isso ajuda meus clientes a receber os produtos que eles estão precisando dentro de um prazo um pouco mais inteligente, na medida que você tem que fazer aportes financeiros para fazer as compras, que é antecedência que isso tem que acontecer, e isso impacta na logística inteira do mercado. Então, crescimento de volume de dinheiro em função de inflação, crescimento de prazos de entrega, afetando a maior parte do mercado, a Peel até agora passando ilesa em relação a isso. E aí algumas outras demandas interessantes, como, por exemplo, a questão do ransomware. Então, além da pandemia da Covid, ao longo dos dois anos apareceu a pandemia do ransomware. Acho que até um está relacionado com o outro, acho no sentido, não sou exatamente, não tenho como fazer essa correlação tão precisa, mas a minha visão é que justamente por causa da digitalização acelerada que todo mundo teve que passar, por causa do trabalho remoto, por causa do acesso dos clientes via mercados eletrônicos e tudo mais, isso criou uma expansão muito acelerada da digitalização e, consequentemente, um aumento muito grande da vulnerabilidade do mercado em relação a essa digitalização. Ou seja, abriu um monte de janela para ser invadida, quebrada, e criou, então, a pandemia do ransomware. O que isso tem a ver com uma empresa de armazenamento de dados? Isso daí, com certeza, afetou muito diretamente os negócios de uma empresa de segurança, mas para a Pure e, eventualmente, alguns outros fabricantes do mercado de armazenamento de dados, apareceu uma demanda enorme no sentido de recuperação dos dados. Então, não é mais a questão se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. E quando você for atacado, você tem aí alguns recursos que te protegem, mas é impossível você ter uma proteção 100%. A gente vê estatísticas enormes aí de que grande parte dos ataques, bem-sucedidos principalmente, foram devidos a vazamentos internos, a vulnerabilidade humana ou intencional ou não, que abrem essas janelas vazando toda a estrutura de segurança que, eventualmente, o cliente tem. E aí, o que acontece? A solução é a mitigação do efeito do ataque. É você se recuperar. O ataque cria toda uma criptografia da base de dados que não deixa você acessar. Você tem que recuperar algum dado que você tem mais antigo, que esteja limpo, e que você põe no ar de uma maneira muito simples e rápida. Essa é, hoje, talvez, a espécie de vacina contra a epidemia de ransomware que a Pure investiu muito nos últimos meses. O final do ano fiscal passado, acho que 80% das minhas vendas foram devidas à questão de como a nossa solução protege os clientes dos ataques. Não protege, mas como faz para os clientes se recuperarem de uma maneira tranquila e incólume dos ataques que acabam acontecendo. É o backup ganhando uma grande importância no negócio. É, e a gente tem frases feitas sobre isso há muito tempo. Então, não é o backup, é o restore. O backup tem que estar bem feito. Mas o problema sempre é o restore, a recuperação desses dados. Você, quando coloca o dado numa mídia lenta ou obsoleta, você tem que ter essa preocupação de como você, eventualmente, vai precisar recuperá-lo. Existem um milhão de armadilhas em cima disso. A gente tem, hoje, uma proposta de uma solução que resolve isso de uma maneira muito eficiente, muito inteligente e segura. E, engraçado isso, porque eu não vendo essa solução de proteção. Ela já está inclusa em todo o meu pacote de benefícios do meu equipamento. Então, a gente até tinha um pouco desse slogan, você está comprando um equipamento de storage e está levando junto uma solução de proteção para o seu ambiente, contra o ransomware. Isso teve um impacto muito grande com os gestores da segurança, da informação dentro de vários clientes nossos, clientes que não tiveram que fazer investimento nenhum para ter essa solução ativa dentro do nosso equipamento. Todos os meus clientes que já tinham o meu equipamento, eles simplesmente ativaram essa funcionalidade devido a toda a minha política, o meu modelo de negócio. Mas acho que, como informação de economia, de volume de negócios, que eu acho que é um pouco da provocação da pergunta que você fez, o que eu vejo é que isto gerou uma demanda paralela para nós, que antes não era tão percebido, que me gera um aumento nas minhas vendas, um aumento do meu potencial de mercado. Eu tenho enfrentado muito, ao longo dos últimos anos, também é uma coisa que eu sempre falo nas minhas conversas. Armazenamento de dados está muito relacionado com PIB, com crescimento econômico. Quando o volume de negócios cresce, o volume de dados acompanha isso, sem falar da questão de inovações e transformações digital. Simplesmente, volume de dados vegetativos relacionados ao volume de negócios. Então, se o PIB cresce, os dados crescem. Se o PIB não cresce, aquilo que um cliente tenha comprado há dois anos, já estava prevendo um determinado nível de atividade, aquilo atende às necessidades, ele não tem que fazer compras em relação a isso. Então, o PIB, todo mundo sabe como é que é, a gente tem visto uma demanda relativamente baixa do crescimento vegetativo dos dados. O que acaba, às vezes, acontecendo é a inovação. Por outro lado, segurança, não. Segurança é uma cerca que você tem que, o tempo todo, estar vendo novas soluções para se prevenir. Os hackers, os bandidos, estão se inovando o tempo todo, trazendo novos desafios o tempo todo. Então, não interessa se você está crescendo ou não, você vai ter que investir em segurança o tempo todo. Isso, então, me incluiu na medida que eu trouxe aí uma solução que faz com que a proteção ao ransomware seja mais efetiva. Isso me gerou uma demanda, além da demanda de crescimento, que tem sido menor ao longo dos anos. O que me traz também demandas é nova inovação. Então, inovação é um outro assunto que complementa todo o meu planejamento estratégico, como a gente estava falando, olhei as perspectivas de crescimento da economia, os desafios que a gente tem em função de, o que a gente falou, inflação, eleição. A Copa do Mundo acho que nem mais afeta mais ninguém. Esse ano vai ser ainda no fim do ano. Mas variação cambial é uma coisa que também impacta todo mundo do mercado de tecnologia, na medida que quase tudo é importado. Então, toda essa análise me gerou aí um cenário de crescimento esperado bastante razoável. E eu tenho que o tempo todo tentar medir no mercado essa questão de inovação, como que isso vai impactar os negócios. A gente já vê lá nos Estados Unidos, principalmente, em alguns mercados europeus, mesmo asiáticos, um mundo de notícias sobre inovação que está aparecendo. Os metaversos, as inteligências artificiais, o mundo todo de navegação, de automação, de drone, de carro, de foguete. Tudo isso sempre traz um volume enorme de perspectivas de geração de dados. A transformação digital tem um impacto de crescimento dos dados, que é o que você falou. É gigante. E a gente tem hoje aqui também, aqui no Brasil, eu vejo muito essas grandes inovações acontecendo lá fora, mas que ainda não tem como elas se refletirem aqui da mesma maneira que lá. Eu não espero ter uma empresa do tamanho da meta acontecendo aqui no Brasil nesse instante. A Pure está participando de um processo gigante lá em que a Pure e a NVIDIA construíram a base, a fundação da infraestrutura do supercomputador da meta. Eu não espero que isso vá acontecer aqui nos mesmos moldes, é claro. Mas a gente tem hoje uma coisa muito interessante, que é o 5G, que a gente está vendo já ele acontecer. E ele vai trazer aí uma grande habilitação de geração maior ainda de volume de dados. Então, eu tenho essa impressão que o IoT, o sensoriamento, os dados gerados por equipamentos, máquinas, vão passar a ser muito mais viáveis a forma de você acessá-los, coletá-los e depois processar e analisar. Tudo isso vai impactar. O 5G é um viabilizador de um movimento na direção do IoT, do sensoriamento, dos monitoramentos, das máquinas tomando decisões, que vai depois habilitar a inteligência artificial e o machine learning. Isso está começando. A gente está começando a ver o movimento de instalações e isso deve impactar um pouco nas perspectivas de negócios, o setor público, o setor de telecomunicações, de finanças e varejo, devem já gerar aí um aumento disso. Provavelmente, não digo ainda... Mas, Paulo, só para te falar, se você estivesse falando, o 5G certamente vai gerar essa demanda. E você me falou o seguinte, você falou logo no começo que a culpa está passando ainda sem sentir a questão dos insumos. mais o 5G está previsto para julho, foi adiado para setembro, mas está chegando. Eu acho que, principalmente nas grandes capitais, você não falou do Edge Compute, mas eu acho que o Edge Compute é outra questão de geração. Mas você acha que... E a crise de componentes não acabou. Quer dizer, você até se agravou um pouco com a volta da Covid na China. Estão começando a acabar... O lockdown está começando a terminar na China, mas até a recuperação. Você acha que essa demanda que o 5G está provocando aqui no Brasil, a PUR não fabrica no Brasil, a PUR traz de fora, em pó, que vocês estão, nesse momento, capacidades para atender essa demanda que vai vir das empresas, para atender ao 5G? E ao Edge Compute? A demanda, para mim, ainda não existe, para te falar a verdade. Estou prevendo que ela vai aparecer e vai aumentar, como já está acontecendo em outros lugares. Então, a gente já está vendo. São os ciclos que têm diferenças do pico da onda em cada uma das regiões. A América Latina está, talvez, um pouco atrasada ainda, porque está ainda nesta fase de infraestrutura de comunicação. A infraestrutura parece uma linha de produção. Ela tem gargalos que vão se deslocando. Então, você tem lá o processamento dos dados, que acho que é uma área que já está bem resolvida, virtualizações, os supercomputadores e tudo mais. A rede, agora, vai passar por essa transformação do 5G, que vai aumentar o tubo de comunicação entre o processamento e o armazenamento de dados. Então, as três camadas da infraestrutura que a gente vê é justamente o processamento, a distribuição e o armazenamento. O armazenamento vai ser a última milha disso daí. Na medida que você está com a capacidade de processar e está com a capacidade de comunicar, aí vai começar a questão de cadê o dado que eu preciso para fazer esse processamento. Estruturas de censureamento, de vídeo, de processamento de bancos de dados, e mesmo machine learning, inteligência artificial, máquinas gerando dados, vai fazer este volume crescer bastante. Isso vai acontecer. Já está acontecendo em uma pequena quantidade, em alguns polos específicos. Eu vejo que o mercado de finanças, o mercado de telecom, o mercado de varejo, já tem hoje algumas experiências muito maiores em relação a isso. A nuvem, sendo hoje um grande viabilizador da inovação inicial disso, eu vejo que a nuvem vai dar o start, mas depois, conforme a coisa crescer da maneira que se espera que cresça, a nuvem híbrida é a solução natural para que tudo isso aconteça, gerando as demandas necessárias. O volume que eu vejo hoje já outros lugares enfrentando, a gente está atendendo. Então, a questão da falta de componentes, não me pergunte por quê, eu não sei explicar. Eu entendo que a empresa tem um plano de logística, de relacionamento com os fornecedores, da forma de usar os componentes, que está otimizado de uma forma muito efetiva. Eu não tenho tido problemas de entrega. E isso não está me impactando e não está impactando nos meus planos. Eu não vejo hoje uma restrição, a empresa não me dá hoje nenhuma restrição de falar, a partir de tal data, a gente vai passar a estender o prazo de entrega. Hoje, eu não tenho nenhuma restrição em relação a eles. Mas já começaram as licitações, Paulo? Já começaram a busca de informações? Não no volume que a gente espera ainda. Não no volume que eu espero ainda. Eu acho que é até um processo que vai se realimentando muito online, sabe? Eu não vejo ainda, eu não tenho talvez essa visão, de que tem uma empresa que vai ter um crescimento absurdo e que, por isso, já vai investir no crescimento da infraestrutura de dados. Acho que, infelizmente, ainda depende muito da infraestrutura de distribuição do 5G acontecer para que depois isso vá. Eu não vejo que o empresário vai fazer esse investimento de uma maneira tão upfront, tão antecipada. E a sua definição foi muito boa. Você colocou o armazenamento de dados como a última miga. Quer dizer, você tem um backbone, você tem um backhaul, você tem um backbone para chegar na última miga. Acho que a sua definição foi muito boa. A gente trabalha com essa visão desde o começo, sabe? A gente veio com a proposta inovadora do modelo de negócio da empresa baseado nessa demanda reprimida. Desde o início da Pure, a Pure nasceu por causa disso, por causa dessa visão de que o mundo de infraestrutura de dados era um gargalo para a transformação digital. Foram muito visionários os fundadores da empresa. Na hora que falaram, não, o mundo digital vai precisar migrar do disco para o silício e a forma de trabalhar isso com essas demandas já nesse modelo de subscrição do ex-a-service. Hoje, eu estou já há oito anos aqui na empresa. A empresa já tem mais de... Ela é de 2009, né? Então, já está em 13 anos a empresa. Há 13 anos atrás, os fundadores da empresa já tinham essa visão de como o mercado estava evoluindo, não sei baseado em quê, e foram muito felizes nisso. E hoje, a gente vê aqui, o que eu preciso é da oferta, da infraestrutura, seja quem for, seja a rede, seja o processamento, seja o armazenamento, nesta forma da experiência que a nuvem traz, de ser escalável, de ser consumido conforme você precisa, de ter uma atualização tecnológica constante e isso realimentando os negócios. No fundo, infraestrutura, inclusive, é um mundo muito árido, muito chato em alguns aspectos, de você ficar falando. Todo mundo gosta de ver ali o óculos, que dá uma realidade virtual, do diagnóstico do câncer, baseado, não sei o quê, mas tudo isso está embasado numa fundação, está embasado numa infraestrutura que tem que acompanhar tudo isso o tempo todo. Tem que enfrentar os desafios de crescimento, tem que enfrentar o desafio de atualização tecnológica por funcionalidades que a gente nem sabia que existia, por desafios de segurança, que é o que a gente estava falando, inclusive, de repente, você tem que estar preparado para enfrentar uma ameaça. Tudo isso entra nesse campo volátil que é o mundo de tecnologia que a gente vive, que todo dia aparece algo novo. Como que você faz um investimento, que você está botando um dinheiro que você espera que vai durar cinco anos, como é que você pode pensar que aquilo que você está comprando agora vai atender uma demanda que vai aparecer daqui a um ano, daqui a seis meses já aparece alguma outra coisa nova. É o desafio que o gestor está enfrentando e que veio com essa proposta que eu acho revolucionária. Eu evoluo a minha máquina ao longo do tempo. Você não precisa se preocupar com isso, com aquela infraestrutura que fica legada, a obsolescência virou um desafio gigante, o crescimento, a escalabilidade. Então, que nem a gente está falando, volumes de dados estratosféricos, a gente ouve isso o tempo todo. crescer não pode ser uma dor. Crescer tem que ser uma coisa boa para a empresa que vai trazer grandes benefícios. Hoje, numa estrutura legada seja do que for de rede, de armazenamento, quando você tem que crescer é uma ginástica mental enorme. Ah, aquele equipamento só cabe tanto, ele não tem o nível de desempenho que eu vou precisar, como é que eu faço? Vou ter que pôr outro do lado, vou ter que botar um acessório extra, uma funcionalidade extra para resolver o problema? A Piu endereçou esses assuntos. Eu faço a minha máquina se atualizar de uma maneira contínua, transparente, ela cresce continuamente, o tempo todo, e ela se atualiza em questões de desempenho e tudo mais, por um custo que é hoje, a gente costuma falar, 50% do valor que o mercado está acostumado a pagar. Essa evolução, é isso que tem, então, voltando para o começo da sua pergunta, as minhas perspectivas da visão de economia, de como que a Piu está inserida nesse cenário todo, é um cenário muito positivo. A gente imagina que a transformação digital vai continuar trazendo todos os desafios que a gente está vendo, tem já hoje marcos muito bem definidos, que nem as questões de segurança, as questões do 5G, trazendo esse tubo maior de comunicação que vai poder, então, usar recursos maiores de sensoriamento, monitoramento e desenvolvimento de novos serviços e que a minha infraestrutura está muito adequada para atender isso da maneira que o mercado espera, com essa experiência que a nuvem trouxe de percepção das coisas e que a gente está replicando de uma maneira on-premise ou onde quer que o cliente queira e isso me traz perspectivas de negócio crescimento muito boas, apesar de recessão econômica, apesar de variação cambial, apesar de instabilidade política e até de instabilidade global, seja de abastecimento, de fornecimento ou de variações econômicas muito fortes. Você falou da instabilidade, você diria que hoje eu só dou de cabeça com o cliente brasileiro, é muito em questão da variação do dólar, quer dizer, a gente tem um dólar que chega a 4,30, hoje já está em cima. já resolveu. Não resolveu e aí a gente sabe que eleições, essa instabilidade política ainda vai bagunçar muito esse coreto, mas o ano passado em particular foi um ano muito... o passado e o retrasado. Foram anos muito desafiadores. O dólar cresceu de uma maneira fortíssima. Teve variações. Até também é outra coisa que todo mundo fala a mesma coisa. o pior não é a subida ou mesmo a descida. O pior é subir e descer o tempo todo. Então, se subiu e parou, já entendemos como é que a banda toca, segue a partir daí. Ah, não, vai descer o dólar daqui a um mês porque vai ter safra, entrada de dólar, não sei o quê, vai cair o dólar. Então, vamos esperar porque vai ficar barato. isso, essa perspectiva das variações constantes é que atrapalham muito o mercado. Subiu, parou, ok, não é bom, ninguém gosta, mas pelo menos dá um cenário de, ah, então tá bom, é assim que investimentos que são viáveis ou não, vamos fazê-lo. Tá variando demais? Vamos esperar para ver o que acontece? Esse é o pior cenário.